Durante a madrugada, destruiu um depósito de materiais recicláveis na Vila Romana, zona leste de Londrina, meio de 15, atenção. Essa já seria a segunda vez que o lugar é incendiado em dois anos. A suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso, ou seja, alguém atiou de propósito fogo neste local. Vitor Struck, traz os detalhes, ele foi conversar com a dona Sônia, a dona, a mulher que acabou perdendo tudo. Enche a tela. O fogo se alastrou rapidamente e tomou conta do material reciclável. Em poucos minutos, já não havia mais nada a ser feito para salvar o ganha-pão de uma recicladora da Vila Romana. Sai daí, dona Sônia, o bombeiro está chegando já, dona Sônia, a senhora vai se machucar. A senhora vai se machucar, não adianta mais, não tem mais o que a senhora fazer aí. Quando os bombeiros chegaram ao local, boa parte do material já havia se transformado em cinzas. No dia seguinte, é possível conferir a gravidade do incêndio. Aqui em frente à residência, dá para perceber que não sobrou nada. Todo o material que estava aqui para ser separado e depois vendido foi completamente destruído. A gente pode perceber que até mesmo uma motocicleta acabou sendo novamente atingida pelo fogo e dessa vez só sobrou realmente o quadro. Outro ponto bem grave dessa história é que o incêndio que foi cometido aqui na noite desta quinta-feira acabou atingindo também o veículo que ela utilizava tanto para coletar o material quanto para ir ao médico ou ao supermercado e aí o prejuízo vai ser bem maior. A única parte positiva dessa história é que ninguém se machucou. Tanto a filha de 14 anos quanto a neta não estavam aqui na residência no momento do incêndio. A dona Sônia também tem certeza de que toda essa destruição foi causada por conta da irresponsabilidade de um morador aqui da região. Por volta de quatro horas eu acordei com ele chutando a porta da padaria e chutando a porta do mercado. Barulho, né? Estas imagens foram feitas por um sistema de segurança instalado para tentar evitar esta situação. Mas nem isso serviu para intimidar o autor do incêndio. Elas mostram um homem circulando pelo local. A dona Sônia trabalha como zeladora em uma escola, mas vem coletando material reciclável para complementar a renda há cerca de quatro anos. Só que em dezembro de 2019 ela viveu este pesadelo pela primeira vez. Está ali, ó, meu carro destruído ali dentro. Com o tempo, ela deixou para trás a tristeza e continuou lutando pela própria sobrevivência e a da família. Após este novo incidente, ela se solidariza com a situação da família do jovem. Mas acredita que ele deveria ser responsabilizado por causar tanto estrago aqui na vizinhança. Acho que é justo. É justo um vagabundo destruir? Nossa! Atenção que eu acabei de receber câmeras de segurança.